Um elogio de um tolo é uma ofensa, mas a ofensa de um tolo é um elogio. Por que está me mostrando isso? Eu faço a minha própria sorte. Se tu acredita em você, já é o suficiente. What's the matter with you? Tomorrow. There is no tomorrow! Eu venci dele porque é isso que eu faço. Tira e aproveito daquilo que eu sei fazer.